Bebezão, tamo junto meu parceiro 7 e 10 nós tá aí 7 e 10 Bora lá rapaziadão Acabei de sair daqui da casa do meu parceiro Cissão E bora lá dar um pinhãozão né rapaziada Na cidade, na quebrada De MT zona aí só o cano mano Você tá maluco mano Essa moto tá um absurdo rapaziada Ixi, olha os homens ali Agora não sei se eu espero Se eu vou, se eu não vou Vamos deixar a mulher pra sair né rapaziada Fecha, falou, fecha pelo por favor Fecha, fecha, fecha Vou dar uma calibrada aqui no pneu Não sou besta Não sou trouxa Ah, fechou Vou embora Não, rapaziada Tô louco véi Vinha um zão lá pra quebrada De MT só o cano E logo tomar um enquadrozão Logo no início do vídeo mano Já pensou? Ai essa zica hein mano É mano, papai é louco rapaziada E aí E aí E aí E aí, rapaziadinha, como que vocês estão, mano? Só de boa, velho Isso é louco, eu tô de boa, rapaziada Ainda mais agora Mano Mano, comenta aí, rapaziada Vocês gostam de moto barulhenta? Originalzinha, mano Porque, mano, você é louco, rapaziada É que aqui, opa É que aqui é embaçado, né, mano? Onde que eu moro Os caras embaçam muito, mano Por causa de moto barulhenta Porque tem muito, tá ligado, mano? Só que eu gosto, rapaziada Por mim, se pudesse andar assim direto, mano Eu andava, mano, e vocês? Andaria assim também direto? Com a motoca só o cano? Ou não, mano? Comenta aí, demorou? Como vocês viram aí no vídeo passado, mano Eu tava Atrasadão, mano Por trampo De MT zona só o cano E agora é na volta pra casa, né, rapaziada? Já fui lá, resolvi todos os pepinos Que tinha pra me resolver lá Agora eu tô indo pra casa Dando aquela voltinha, tá ligado? Delay E é isso, mano Bora ver a reação das pessoas na rua aí Com a MT zona só o cano Mano, eu vou entrar pra cá, hein, rapaziada Vai, meu parceiro Bora, bora, bora É bom que aqui por aqui, rapaziada Eu já até corto O batalhão da polícia que tem ali na frente, mano Aquele que vocês viram no vídeo passado Que eu passei lá Tô medo de Ter comando, mano Eu já até evito passar por lá, tá ligado? E eu tenho certeza que vocês também é assim, mano Onde que tem Perigo de comando De Batalhão de polícia Polícia rodoviária Eu tenho certeza que vocês também deve Desviar o caminho, né, mano Fala a verdade Não tem um, mano Até quando vem uma polícia assim Opa Parada ali um pouco mais pra frente Você já dá aquela desviada, né, não? É, louco Eu sou assim, mano Até em dia, mano Até em dia com a nota em dia Com o difusor desligado Mano Se eu vejo que tem algum comando perto assim, mano Uma que se eu souber Eu já nem passo, tá ligado? Se eu souber Eu já nem passo, mano E outra Que Se eu ver também, mano O coração já fica em choque, mano Por mais que eu esteja Habilitado A moto em dia, mano Mas sempre Sempre tem um, né, rapaziada Sempre tem um policial Que gosta de ferrar com o cara, né, mano Um policial que Parece que ele tá atrás de bandido Parece que ele tá atrás de trabalhador, mano Sei que tem muitos aí que Que é ladrão, né Mas também tem muitos aí Que quer Ferrar com Com os trabalhadores, né não Bora lá, rapaziada Troca o macho Olha onde é que o zon ali, ó É louco Tem o zon frio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, louco Tchau, tchau Tchau, tchau Os mulecada aqui gostam né rapaziada, de um barulhizão assim Vamos ver se dá estrada alguma mulecada aí Os mulecada quando vê o bagulho já pede logo pra chamar no corte de giro Os mulecada quando vê o bagulho já pede logo pra chamar no corte de giro Os mulecada quando vê o bagulho já pede logo pra chamar no corte de giro Não tem um que não morre, você é louco, velho Não tem um, rapaziada, não tem um que não olha Hoje tá molhada, não tem ninguém, você é louco Não tem um, rapaziada, não tem um, rapaziada, não tem um que não Bora rapaziada Tô lesionando a quebrada Tô lesionando a soltando Cê é louco, essas ruas aqui não dá nem pra acelerar Buraco atrás de buraco, ondulação da frente Aê maluco, presta atenção meu parceiro Tá bom, vem Tá filmando, tá, vai aparecer lá pro Ricardo Volta aqui, volta aqui Não, vai, fica gravando Tá gravando pô, chega aí Falou Caneira Ai caraca É embaçado, esse parou que tem uma vergonha da bexiga rapaziada Começa a filmar ele mano, o bicho já entra em desespero já, tá ligado Olha ó, Ricardo vai ver mano, tá filmando Mano, aquele cara ali vai, começa a filmar ele mano, se eu falar, o tio vai ver mano, o Ricardo vai ver O bicho já começa a entrar em desespero, tá ligado Tá filmando, o Ricardo vai ver mano O bicho já fica O bicho já fica em choque já mano Não, 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 já sai fora Vixe, furou o pneu aí, molhou Olha o PM zona roxa Bora pra casa né rapaziada Olha, olha, esses escapamentos aí ó Olha, Lucas, o cara é brabo hein rapaziada Olha, eles tem escapamentos Os caras ficam doidos com o barulho do bagulho Olha, olha, olha Olha, 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 é Esmolecada ali, ó Vamos ver se o que as molecada acham E aí, rapaziadinha E aí, vocês acham que o balcão tá berrando ou não? Lógico E aí? Tá barulhento, hein? Fazendo um vídeo pro YouTube aí, dá um corte aí Tá louco, né, mano? Nossa, isso tá da hora, hein, mano? Vocês vão aparecer no vídeo lá, depois vê lá, Gui Carvalho DT Beleza? É assim, ó, Gui Carvalho DT, tudo junto Pode voar, tá marcando? Marca aí Marca aí Tô gravando um vídeo aí, coloquei agora, mano, o difusorzão Aí vocês vão aparecer lá, demorou? Tamo junto, rapaziadinha, valeu É isso aí, rapaziada Isso aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, mano Agora eu vou passar aqui pra tirar aquela thumbnail, tá ligado? Fazer aquele shorts pra vocês E é isso, mano Espero que tenham gostado do vídeo Já se inscreva no canal Deixar aquele like E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Fui Fui E aí